e aí falar sobre dobradiça falar assim rapidamente que depois eu devo fazer um um vídeo somente sobre isso tem muita pergunta sobre dobradiça quem nunca colocou é eu sempre aconselho a fazer isso eu sempre tenho um gabarito quando eu troco as dobradiças essa aqui é dobradiça em termos de 45 graus tem que fazer testes para ver o que cobre o como é que o da distância de vida aqui porque toda que você muda de dobradiça tem esse problema ela mudou alguma coisa nunca dá uma no lugar certo da outra então antes de fazer eu conselho a fazer um modo vou fazer um bem detalhado sobre isso tenho normalmente eu posso ver se tem esse aqui também é o que eu uso até pra quando eu quero uma inclinação maior nesses que é pistão é que aí eu consigo regular tem vários furos eu só quero uma porta a um ângulo maior ou menor eu faço por aqui seguindo as marcações do fabricante e quando eu vou colocar na porta eu vou já meço por aqui e faço teste aqui para não ter problema de fazer muito buraco errado então e aqui também olha a dobradiça né que eu tiro isso daqui mudo de dobradiça coloco aqui e vejo a distância tem que olhar sempre quando ela aberta que algumas você encosta aqui dá certo mas eu normalmente não dá certo algumas se você encostar a hora que você fez ficar aberto aqui é tem que olhar também a regular deixar sem regular nenhum que às vezes está correto maior que você regular a abre se ela tiver muito pra frente o que acontece não vai mas eu tenho que mudar os parafusos então tem que testar antes então eu uso o ideal que quer tem que ter pelo menos um L pra encostar aqui no esquadro porque a dobradiça é fora de esquadro se você for regular numa madeirinha assim por exemplo eu coloquei aqui ó você não consegue ver pelo seguinte ó como aquela fora de esquadro você tem que calcular as medidas assim ó deixar tem que deixar no esquadro pra isso tem que ter uma madeira segurando um quadro aqui ó pois tem que fazer um modelo faça o modelo que vai servir pra você fazer teste de todas as dobradises que você trocar essas dobradises estou usando bom todas as dobradises aprendem com parafusos de três e meio por 16 milímetros mesmo sendo de 15 é pouco pode porque não tem problema ela é um pouquinho alta que não tem problema nenhum é tome cuidado que eu fiz essa porta de 15 eu não costumo fazer porta de 15 só de 18 só pra não comprar uma chapa de 18 cabe fazendo de 15 mesmo com essa porta tem os tampos que encobre a porta não tem muito problema não fica feio também tomar cuidado ao furar não acaba se furar pouco colocá-la vai estufar aqui atrás então presta atenção que você colocar deixe pelo menos um milímetro de folga apertou parte da mão está ruim tira um pouco mais bom essas dobradises que eu usei que eu coloquei nesse morro antes de fazer o morro tem que ver qual você vai usar eu prefiro usar de que cobre nominalmente meio centímetro ou cinco milímetros normalmente elas cobrem de sete vai lançar de 8 milímetros que é 3 milímetros para você regular então é normalmente olha por aqui ó mas tem que virar no escuro ela tem que ficar no esquadro aqui ó e você olha por aqui você vê ó não é todas as curvas cobre em torno de meio centímetro nominalmente e as reta em torno de 15 que não há bem 15 é 12 13 milímetros pois você tem que fazer testes que já está curado essa já fiz teste optei por três milímetros aqui daqui pra cá pra colocar se coloca dessa forma você coloca a peça põe a peça é uma madeira entre as duas encostas que já vai escolar tem muitas pessoas que põe a esquadra que não tem as duas quando as madeiras aqui ó porque a própria madeira já vai alinhar e segura aqui ó segura aqui segura aqui vem com a um furador marca o centro de lado aqui é melhor sem costa que marca o centro centro das quatro parafusos veja se não estou com o atraso essa daqui também coloquei só pode mostrar foi só um parafusinha aqui para demonstrar mais ou menos a chave distância que vai daqui pra cá você tem que pôr no esquadro e ver tinha colocado numa distância não deu certo porque essa aqui é diferente então achei 37 minutos daqui pra cá isso aqui eu passo pra ali e vou colocar lá no lugar algumas dobradistas vem com um pouco de regulagem às vezes essa regulagem ela tá um pouco aberta ela não importa aqui então quando você for colocar pega uma chave de fenda chave phillips e dá uma e torce para deixar sem regulagem nenhuma traga toda o calço pra cá que aí ela pega só aquela que não adianta eu teria que pôr um calço ou marcar eu já marquei nesse caso aqui eu tenho que saber 3 milímetros eu posso subir 3 milímetros e marcar no centro porque todas elas existem essa aqui tem uma marcação aqui no centro quem não conhece vai olhar vai prestar atenção ela é para regular subir e descer como eu vou subir somente 3 milímetros eu não preciso usar calço põe embaixo o que que eu faço não dá mais ou menos daqui pra cá os 3 milímetros eu coloco ela lá embaixo e faça marcação furador que até ajuda a escolher o centro do parafuso que depois as de apertar eu subo um pouco e regulo na hora mas eu acho mais fácil aqui eu já deixei marcado então importa lá que em baixo ali eu sigo onde tá marcado e põe lá em cima com furador faço um furadinho já pega a chave a parafusadeira só vou lá e coloco no lugar põe um primeiro que aí eu consigo soltar depois coloca os outros como eu coloquei em cima ali da folga vou colocar também só que antes de apoiar essa já dou uma leve batida aqui pra deixar ela subir ó ela já subiu quando ela tá um pouquinho presa quando ela tá um pouquinho presa use sempre um furador é mais fácil de você trabalhar a 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 o importante que tem que prestar atenção vocês vão quem não tem experiência vai começar a colocar não ponha logo a primeira faça até seu lugar porque as vezes você fecha ficou muito aberto aqui ó esse por esse espaço aqui ó entre aqui e a frente aí você tem que mudar todo o caso pra cá não tem regulagem pra esterá no bradis Quando ela fica um pouco para dentro É fácil, você solta esse parafuso aqui Soltou esse parafuso Ela vem, mas tem um jeito que Você teria que levar para trás Não dá para trás porque ela bate nesse parafuso Ela vem para fora Esse aqui é para regular Para lá e para cá Então está aí colocada Agora eu regulo toda ela para cá Vai dar o que eu quis Mais ou menos 10, 11 milímetros desse lado 10, 11 milímetros desse lado A altura também dá uma regulada Mais ou menos Vai regular a facinha Só torce o parafuso aqui Essas dobras novas agora são bem mais fáceis de fazer Toda vez que você regular Acabou de regular Prenda bastante esse parafuso traseiro Porque eles costumam soltar e desregula Quando vai regular, aperta só um pouco Mas acabou de regular Eu costumo até pegar uma chave de fenda Porque ele tem fenda atrás E eu consigo dar uma travada legal Porque nunca solta Normalmente você não faz isso O cliente liga reclamando Tem alguma porta que soltou Isso acontece direto Quando eu não dou uma olhada Agora não que eu estou trabalhando para sozinho Mas quando tinha muitos funcionários Será complicado Se alguém ir lá arrumar Então eu quero груi O cliente é essa podeมetã Que é um pocket de diagnóstico Não vai guarda Quando eu vou lhe Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto